Sejam todos bem-vindos ao Rio de Janeiro, são 13 horas e 40 minutos, Sorocão. MS Show, eu tô aqui na equivocada porque é um jogo especial. É um clássico, é um jogo importante no campeonato estadual mais charmoso do mundo, o Carioca. E esse casal tá em lua de mel, veio passar lua de mel aqui no Clássico Flamengo e Botanqueira. Música Eu sou Flá Flá e ela é TV. 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 Eu sou Flá Flá. Uhul! Bem-vindo! Simpatiando aqui. A festa que vocês fizeram no nosso quitamento foi 10, foi 100% de horas e eu tô. Conte o Médico Alemão! Vamos, Bem-vindo! Uhul! Música 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 Música